E aí eu tô fazendo isso por quê? Que mandou um é ciumenta pá, daquela que bate na minha cara, que brinca no meu pescoço e fala Ô meu, onde você tava? Por que você não ligou? Ô, por que você tá olhando pra aquela pessoa? Eu já ando com a camisa vermelha pra atrair as ciumenta E por que? É assim, elas gostam mais que eu Porque eu gosto de levar um tapa na orelha das mulheradas É de pequeno, pequeno, minha mãe batia com eu, batia E aí a mãe, minha mãe agora não mora mais com eu E aí eu busco as mulheres, mas tudo bonita, né? Tudo bonita Você apanhar de mulher feia é cruel, é pior do que beber veneno E aí eu só gosto de apanhar de mulher bonita Eu só gosto de apanhar de mulher bonita E, e por isso, pode ser solteira, casada, namorando com a B, seu tico-tico no fubá Ah, mesmo que gostou de eu, eu vou com ela E por isso que eu fiquei assim, bem baixinho Baixinho falando igual um bobo e olhando igual um saguim Porque a mulher ciumenta sempre gosta de mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah 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 Obrigado.